A Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema em Lisboa preparou uma rentrée recheada de boas propostas para ver durante os meses de setembro e outubro. A abrir a temporada está já na agenda uma retrospectiva do trabalho do ator português Pedro Estnes. A sua estreia no filme Sangue, de Pedro Costa, e a interpretação de Xavier de Manuel Mozos trouxe uma nova expressão à filmografia dos anos 90 e dava início a uma nova era do cinema português. Ainda no mês de setembro, a Cinemateca vai dar lugar à retrospectiva de Wirasetakut, com a transmissão de todos os filmes e curtas-metragens deste cineasta tailandês. O Tio Bunmi, que se lembra das suas vidas passadas, é o filme mais recente e mais afamado, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, em 2010. O tema da reencarnação é aqui contado através da história de Bunmi, um homem doente que é revisitado pelo fantasma da sua mulher e o seu filho em forma não humana. O que é isso? O cinema é o que você diz. O que é isso? O que é isso? Mysterious of Noon ou Tropical Melody são ainda outras longas metragens do realizador tailandês a ter lugar na Cinemateca durante o mês de setembro. Em outubro chega a festa do cinema francês e a Cinemateca aproveita para propor uma retrospectiva em homenagem ao trabalho de Anu Caimé. Madalena, em La Dolcevita, de Fellini, ou a bela Lola, no filme de Jacques Demy, são apenas dois momentos da vasta carreira da atriz, um dos rostos mais famosos a partir dos anos 40, a merecer destaque em outubro na Cinemateca Portuguesa. Ainda em outubro, a Cinemateca vai acolher os ciclos Jean-Rouche e Raul Ruiz, no DOC Lisboa. Jean-Rouche, o realizador e etnólogo francês responsável pela criação de um cinema direto, explora o documentário Poodle na criação dos seus filmes. A África como cenário é um elemento comum em filmes como Mois en Noir, Casso a Lyon e Petit à Petit. O realizador chileno Raul Ruiz, um dos cineastas mais aclamados dos últimos tempos, realizou filmes como Klimt, protagonizado por John Malkovich, e Mistérios de Lisboa, um romance de Camilo Castelo Branco, transformado em Filo no último ano. Esta é uma recriação da sociedade dos finais do século XVIII que atravessa gerações e conflitos familiares. Tarde demais, Angela. O meu pertenço-lhe já. É seu, desde que a fiz. Não diga isso. Não faça isso. São algumas das propostas para os amantes da sétima arte na Cinemateca, em Lisboa, durante os meses de setembro e outubro.